Fala galera, sou o Ginchuder, voltei para finalizar a primeira etapa da missão Acordo com Rai e iniciar a segunda etapa, no Pesadelo. Bem, você não apenas fez o trabalho que Karim pediu, mas ainda voltou inteiro, bravo. Agora eu posso pegar a antesina? Achou mesmo que seria tão fácil me agradar? Tem muita coisa para provar. Olha, eu preciso dessa antesina, deixa eu pegar agora e depois eu volto e faço qualquer coisa. Você vai ter a antesina quando eu disser, nem um segundo antes. Mas, como eu já disse, eu não sou o insensato. Faça tudo o que eu pedir e eu não vou dar só uma, mas duas caixas de antesina. Tudo bem, beleza. O que você quer que eu faça? Isso vai ser diferente da aventura nas antenas, você vai precisar de um pouco mais de persuasão. A imposição da própria vontade, a criação das próprias regras, é isso que faz um homem. Você vive pelas suas regras, Crane? Ou você é apenas o fantoche de alguém? Acho que sei a resposta. Falei com Karim antes que eu decida que você não vale a pena. Por lá existem umas cicatrizes. No rosto, no pescoço e na cabeça. Deixa eu acessar aqui o meu inventário. Irei vender essa faca exótica e aproveitar a ver esses três vales que eu acabei de recebê-los. Opa, três incrementos reis. Irei resgatá-los com o intendente. Comprar esse projeto. Também vou comprar esse outro aqui só por comprá-lo, porque eu não uso essa bagaça ali que é do condutor. Tchau, Faquinha. Galera, para reforçar o que eu falei na gameplay anterior, os itens valiosos eu irei vender os após liberar a habilidade e barganhar. Eles ficarão com os valores um pouco maiores e dessa forma aumentarei mais ainda a minha grana. E também na gameplay anterior, essa porta estava fechada, não tinha como ter acesso aqui dentro. Agora ela está aberta e vocês poderão vir nessa pequena área aqui, que vocês terão o saco de dormir. E também poderão pegar um item valioso que tem bem aqui, com os médicos. Ah, meu amigo. Rice gosta de você. Posso ver. Como? Porque você ainda está entre os vivos. A tarefa em questão é muito simples. Você só tem que pegar algumas coisas dos assentamentos da região. Assentamentos. O primeiro é a garagem de Jafar. Fica em direção ao leste. Mas lembre-se, nem todo mundo com quem você vai falar hoje será, digamos, cooperativo. Tenho certeza de que você pode ser bem convincente, não é? Galera, acabei de finalizar a primeira etapa dessa missão, um acordo com o Rice. Que liguei a antena e a transmissão de rádio. A partir de agora, vou iniciar a segunda etapa dessa mesma missão, um acordo com o Rice. Sendo que agora irei destorquir sobrevivente. Bora lá. Para se juntar com a gente? Não me surpreende o Rice voltar atrás. Mas a GR não vai me deixar sair dessa tão fácil. Além disso, se tem qualquer chance de conseguirmos aquela antesina, tenho que tentar. Agora o Rice quer que eu vá destorquir dinheiro dos assentamentos aqui perto. Depois que eu terminar, é bom que ele entregue o que prometeu. Vou atualizar aqui o mapa. Afastando o zoom. São 5h34. 6h da manhã os volatens vão embora. Galera, olha o que eu descobri. Nesses olhos aqui, na entrada da frente. Nos primeiros degraus. Se agachar, some o cenário e os zumbis. Dá para ver até as sombras dos zumbis deles se movendo. Levantar, eles aparecem. Agachar, eles somem. Dighlight e seus bugs. Deixa eu ver se tem algum volatil por aqui. Tentar trolar um boom da rachada. Seu coitado tem um boom ali em cima. Mas não dá tempo não. Já vai amanhecer. Ai, que trollagem perfeita. Das 6h da manhã. Eles vão embora e não reagem. As nossas ações. Se eu tivesse forte, teria matado ele. Como não estou. Crane falando. Seu relatório. Outra tarefa para o Rice. Mas agora a coisa vai ficar feia. Ele está me obrigando a coletar dinheiro dos sobreviventes da área. Faça o que ele diz e fique por perto. Lembre-se do que está em jogo. Certo. Câmbio e desligo. Eu gosto de fazer isso aqui. Deslizar. E eu levantar e interagir com alguma coisa. Acho maneiro. Ah, viral. Perdei tempo com o tigrão. Estou com um nível 7 de agilidade e um de força. Ou seja, um nível de agilidade é mais de força. Isso é raro acontecer. Também quase não estou matando os zumbis. Não vou aqui sobrevivente não. Ele vai contar a história dele. Senão vai demorar. Mas eu escutei um bruto aqui. Ah, um bruto. Um bruto eu não dispenso não. Fica quietinho e fica. Ai, ai, ai. Normal. Fica quieto, fica. Fica parado. Isso. Não morreu a praga. Que isso? Agora morreu. Recarrega. Não. Continua no chão aí. Vai, pega. É pra interagir com o cadáver isso. Pegar minhas duas flechas. Cadê a vergonha? Vai pro chão de novo. Pegar minha vergonha aqui que eu errei. Tinha errado. O teco dá certo. Aquela porta ali, galera. O arrombamento é fácil. Vocês podem arrombar. Que ali dentro tem duas caixas de itens. Eu não vou fazer também pra não demorar. Vai, desce. Você desce, eu subo. Isso. Lembrando, galera, que eu só vou lutear os melhores locais. Os locais que tem os melhores lutes, tá? Que é o térreo. Dessa casa aqui. Mas não vou lutear o térreo. Lá tem dois armários de metais. Aqui embaixo no térreo. Não vou lutear porque tem zumbis pra caramba ali. Senão vai demorar também. Tô luteando aqui em cima justamente pra pegar essa aí, ó. Baglava. Ai, dobrei a língua. Item consumível. Comestível. Tanto faz. Também gosto de fazer isso aqui, galera. Contém uma rampa dessa aqui, ó. Deslizar e pular. E cair em algo que amortece a queda. Além de eu ter ganho pontos de XP de agilidade. Também acho super da hora. Aqui tem essa planta aqui, ó. Líquido tóxico. E aqui tem... Costumam aparecer ervas aqui, ó. Uma ou duas. Aqui, ó. Tem duas. Vai ficar chapado. Elas aparecem aleatoriamente. Às vezes é uma ou duas. Às vezes aparece nenhuma. Coelho, fala com o Karim. Karim, estou na garagem. Até que enfim. Termine o trabalho e seja rápido. Esta é apenas a primeira parada. Fiquei em cima do vendedor. Galera, tem um projeto de RBM nessa garagem aqui, ó. Em cima dessa bancada. Solda. Agora eu vou falar com o vovô pra ele me dar um pacote de coca. Jafar? Quem quer saber? Meu nome não faz diferença. O que importa é que Ryze me mandou aqui. E você deve dinheiro a ele. Nunca vi você antes. Pelo que sei, você é só mais um idiota. Deu fora. Vamos lá. O que acha de eu quebrar suas duas pernas e te arrastar pelas ruas até o Ryze, hã? Daí ele vai te explicar por que devia ter cooperado. Ok, ok, Cels. Você realmente é um dos capangas do Ryze. Vocês são os únicos que agiriam desse jeito. Aqui, aqui está seu dinheiro. Pegue. E se eu tiver que voltar aqui? Sem problemas. Me caça, sucaça. Só não me machuque, ok? Ok, vovô. Mas esse pacote de dinheiro parece mais um pacote de coca. Coelho, fala de novo com o Karim. Karim, sou eu. Acabei de ameaçar quebrar as pernas de um velho. E funcionou, não foi? Agora você tem que coletar o tributo da vila de pescadores. Vá para o leste, na entrada do túnel. O mensageiro dele sempre nos encontra por lá. Galera, aqui tem esse projeto de arma aqui, ó. Arma diferenciada. Garra direita de moca. Não sei se essa pronúncia é correta. Vou mostrar minha localização. Caso vocês não tenham pego, é só virem aqui e pegarem. Onde tem a homenagem que a desenvolvedora fez para esse diretor. Que foi considerado pai dos zumbis. Criador dos zumbis nos cinemas. Jorge Romero. Também não sei se essa pronúncia é correta. Ele faleceu em 2017. Essa foi a homenagem que a desenvolvedora fez para ele. Merecidamente, né? Se não fosse ele, hoje nós não jogaríamos jogos de zumbi. Ai, tem essa praga aqui atrás de mim. Eu vou pegar a Gorgumelo. Toma, praga. Não vou te lutear não, que tá cheio de zumbi aí. Isso, pega. Valeu. Vou pegar mais algum aqui. Algum. Gorgumelo é macho, né? Vem aqui. Vem saborear uma carne fresquinha. E sentirem como eu sou gostoso. Não. Você não. Tô levando. Leva essa área não. Tô brincando. Ai. Consegui, meu alvo. Consegui fazer o que eu queria. Agora vem os virais. Black, fala comigo. Graeme. Como vai, parceiro? Eu tô... Fazendo alguns trabalhos pro Ryze. Ele tem muito poder. Assusta um bocado de gente. Pode apostar que sim. Escuta, parceiro. O tempo tá curto. A gente tá quase sem a tizina. E por mais que eu odeie admitir, eu tô ficando preocupado. Tô fazendo o melhor que posso aqui, Kraken. Eu sei, eu sei. Eu só quero que você entenda o que está em jogo. Eu também tô infectado. Lembra? Acredite. Estou motivado. Certo, certo. Espero que consiga voltar pra torre logo. Pegar essa miséria? Oi! Vamo pra lá, vamo. Deixa eu arrombar em paz. Bate aí, não. Volta, volta, volta. Ai! Avança, avança. Isso. Ablo. Acabou o efeito. Que deseja pra abrir uma tampa. Pra levantar, né? Ganhei pontos de espelho de agilidade por ter agilizado debaixo do pocho. 20 pontos. Vai dar tempo de arrombar essas três vans. Tem um maninho. Ok, turno e duas aqui. Deixa eu ver a hora. Porque 10 horas eu vou abrir um passo do airdrop. 8 e 10. Vai dar tempo sim. Mas tem que matar essas desgraças primeiro. Não morreu? Ah, fica me olhando com a faceta espetada no peito. Ai, que desgrama. Vários zumbis. Subi em nível de força. Tô me sentindo um índio. Acabou. Recarrego. Ah, não morreu? Qual foi? Ai, é normal. Acertei aí pra variar. Ah, não é uma parada de vir não, cara. Aí depois eu lutei. Os cadáveres vão sumir. Aí eu vou... Venho aqui só, vou pegando. Os saquinhos. E as munições de seta e de flecha. Não. Não, não. Quebra não. Pô, que beleza. Vapá. Incremento lutador. Lutador é nível 1. De dano e de manuseio. Galera, após arrombar uma van da polícia ou uma ambulância. A maioria das vezes eu faço aqui, ó. Logo em seguida eu subo. Que além de eu ter ganho ponto XP de agilidade, como eu ganhei, que vocês viram. Também se tivesse algum zumbi ao meu redor. Eu teria evitado de levar dano. Então a maioria das vezes, quando eu arrombo uma van. Não sempre. Às vezes eu esqueço. Mas a maioria das vezes eu faço isso. Ficaria até a munição do rifle. Que beleza. Pelo menos valeu mais a pena a munição do rifle. Ó, estão desaparecendo já os cadáveres. Já já eu volto aqui. Me amarra com esse giro. Com as pernas. Ao pular um obstáculo. Achei irá desse movimento. Vai. Isso. Foi. Que beleza. Opa. Meu primeiro inquirimento rei. Ai, que delícia. 11% da história. Meu primeiro inquirimento. Demorou até para ser um primeiro. Apesar que eu tenho mais três. Para resgatar com o intendente. Aqui, galera. É só pegar aqui tudo de volta. Os cadáveres sumiram. Eu pego o agachado. Vai, pega aí. E pega mais rápido. E não fica subindo e descendo. Com o corpo, né. Deixa eu ver a hora. Ai, esqueci a habilidade. Vocês nem me avisaram, né, galera. Que eu tinha liberado uma... Ganhei um ponto de força. Liberado logo isso aqui, ó. Ataque esmagador. Para o meu pesadão. Fechou que eu tenha me avisado, né, galera. Tá pegando. Tá pegando. A flecha tá ok. 21. É, 12. Que era... E a seta era um 22. Perdi uma. Tem alguma coisa ali do outro lado. Não é a seta, não. A seta é pisca cinza. Tá piscando verde. Deixa eu gastar essa arma aqui. Tem só quatro de durabilidade. Só da em cima. Ó o pesadão aí. O que tava aqui no chão piscando? Ah, é a arma de algum zumbi. Vou pegar esse toque, não. Deixa eu ver se vai dar tempo aí no vendedor. 9, 3, 2, 6. Talvez dê. Tô indo aí. Mas o meu nome não é Psyl. Sou o Gishuder. Sua besta. Desmontar. Peças. E três pregos. Oh, comprei esse projeto. Sim, tudo ainda está à venda. Mas não faça barulho, ok? Vou vender as armas níveis cinzas e verdes. Só não vou comprar essa... Só vou vender essa... Essa... Lâmina aqui, que tá com o nome trocado. É a Lâmina Enferrujada. Porque... Foi a primeira arma cortante que eu peguei. Então bateu um lado sentimental nessa arma. Vou vender as armas que estão repetidas, com danos inferiores. Tem que pegar uma arma. Essa aqui. Vou vender essa que tá com... É repetida, com dano inferior. Vou vender essa e desmontar essa. Tem que colocar pra dentro do estoque o cacetete. E a pá militar. Airdrop. Depois eu volto no vendedor. Galera, tentem observar aí no minimapa. Pra ver se vai aparecer o rastro. Que é o sentido pra onde o avião vai passar. Queria mostrar pra vocês isso no... No... Na gameplay anterior. E não deu pra mostrar. Vamos ver se vai aparecer agora. Ah, apareceu. Ó o avião aqui. E o airdrop descendo. Ó lá o airdrop. Maneiro. Quase sempre que aparece um airdrop, né? Pra descer... O avião pra poder jogar... Soltar um airdrop. Aparece um mini-evento. Aqui, o zumbi saiu do bueiro. O zumbi saiu da minha frente do bueiro. Então, quando aparece o airdrop, Aparece logo um mini-evento. Deve ser pra poder fazer com o jogador Se decidir em qual que vai. Eu sempre vou no airdrop. Prioridade é airdrop. Labaredas. Ah não, o que é a labaredas? Só tô com nove. E aí, galera. Vocês viram que no minimapa apareceu o rastro. Pra onde o avião... Foi, né? Ó o carrinho. Por trás já é cartão vermelho. Mas o juiz não viu. Então, eu tava na dúvida na gameplay anterior. Eu queria mostrar pra vocês. Não consegui. E aí, eu percebi agora que tem que estar perto do avião. Porque eu tava na dúvida se... Tinha que estar perto dele. Ou... Se aparecer aleatoriamente. Pelo que entendi agora... Parece que tem que estar perto. Vão vender essas duas armas. As armas cinzas e verdes irei vender, como eu falei antes. Mas só jogarei com elas se tiver alguma com um dano bem grande. Eu jogarei. Mas do contrário, não. Só irei vendê-las. E eu também poderia usar... Galera, o mesmo critério dos itens valiosos. Eu poderia guardar essas armas aqui no estoque. Depois que liberar a habilidade barganhar. Essas armas ficarão com os valores um pouco mais altos. E eu poderia vendê-las. E aí, venderia elas. E ficaria com mais grana. Mas não vou fazer isso. Por quê? Porque eu uso a estratégia de jogar com as armas na ordem dos danos delas. Então, com essas armas no estoque. Eu poderia pegá-las sem querer. Poderia usá-las sem querer. Então, para acontecer isso, eu prefiro vender logo. E também já vai aumentando logo a minha grana. Fecha a porta na tua cara. Também para nenhum viral vir para cá para dentro. Opa, componente plástico. Quanto mais, melhor. Porque aí, quando eu precisar criar mais fogos, eu crio. Karim, acabei de ver algo que eu nunca tinha visto antes. Esse infectado gigante, inchado, simplesmente explodiu. Sim, a gente chama esses de incendiários. Alguns de nós usam eles para matar outros infectados. Atire neles que eles destroem tudo num raio de três metros. Tá de brincadeira, né? Só mantenha a distância e vai ficar tudo bem. Mas e o mensageiro? Ele estava lá? Não, eu não vi ninguém. Apenas esses malditos zumbis. Ok. Você tem que ir diretamente para a vila. Procure por um cara chamado Cursel. Opa, minha primeira arma nível do aranha. O maior nível do jogo. Na partida, na verdade, né? Do jogo é a dourada, que não aparece nas partidas. 62 de dano, pegar esse martelo. Outro rei, será que outro rei? Ah, campeão. O campeão, ele enche. Ele vale para os três atributos das armas, né? Vou mostrar para vocês. Mas, para quem não conhece, o incremento campeão, ele possui os três atributos das armas. Dano, manuseio e durabilidade. Sendo que nível 1. E o rei, a mesma coisa, sendo que nível 2. Por isso que o rei é o melhor. Incrementa, olha. É nível 2. De dano, durabilidade e manuseio. Vou criar essa arma aqui. Está com 62 de dano. Deixa eu ver com que arma que eu vou criar. Nostalgia. Vou criar nostalgia. Foi até bom ter pego os gogumelos. Uma arma que tem 60 e pouco de dano vai ficar com quanto? 381. Ainda vou usar aqui, olha. Um projeto para colocar efeito. Vai aumentar mais ainda o dano. Para passar dos 400. 461 de dano. Coloquei o efeito hemorragia e eletricidade. Ainda vou colocar mais uns incrementos. Colocar aqui o executor. Que é nível 1 de dano. Aumentará mais 23 de dano. Agora eu preciso de manuseio. Porque tem pouco manuseio essa arma. Colocar o cavaleiro. E vou colocar mais um. Aumentar mais um pouco a durabilidade. Botar um colosso. Pronto. 484 de dano. 79 de durabilidade. 83 de manuseio. Minha melhor arma até o momento. É por isso que eu tenho que ir vendendo as armas. Porque eu vou pegando, vou criando armas melhores. Mais danos. Ali, já já irei subir os níveis, né? Que eu estou pegando airdrop. Vou subir os níveis de sobreviventes. Então, agarra isso. Vem para cá, não suicida. Fica aí. Vem cá. Nós temos uma portada. Fecha a porta na tua cara. Ai, morreu pela porta. Morreu com uma portada na ideia. Vem a praga do suicida. Pega logo. Não, está parado. Pensei que ia sair. Vem, vem logo para cá. Vem, ô. Coisa ruim. Vem, ô barrigudo. Ai, não é para explodir aí, não. Vai vir algum suicida. O viral. Tem viral ali? Tem ali? Do lado de cá, tem? A princípio, não. Ver se eu consigo arrombar aqui em paz. Opa. Que bom. Foi rápido. Ah, faca. Se o jogo soubesse como eu detesto jogar com faca, eu não me daria. Não faria nem aparecer. Nas caixas de armas e nas vans. É por isso. Sai daí, ô. Continua queimando teu rabo aí. Galera, ontem tem que ir para aquedas ali, ó. Tevei um airdrop. Vou lá pegá-lo. Sem que esse airdrop não é permanente no jogo. Depois que os russas pegarem a primeira vez, ele não ficará mais disponível. Tem esse bruto aqui, ó. Ali o airdrop. Eu poderia matá-lo, como matei já o outro bruto. Usando a besta. Ou o arco. A flecha, né? Usando a arma ou o arco. Mas irei matá-lo de forma diferente. Caso vocês não tenham uma arma com dano alto para matá-lo. Vocês poderão matá-lo dessa forma que eu vou mostrar para vocês. É só usar um fogos. Usem aqui em cima. Se você estiver desse lado aqui ou do lado de lá. Não jogue fogos perto dele. Porque como não tem água. Assim que o fogos começar a estourar, logo em seguida ele vai parar. Até porque não faz sentido, né? O fogos continuar estourando na água. Vem, vem, ô pragueta. Ai, que onda que eu tirei. Ainda ganhei 20 pontos de deslizado aqui embaixo. Do obstáculo. Vem, vem. Galera, esse deslizamento para trás que eu fiz. Ai, praga. Tem outra aqui. Vem em modo silencio... Modo avião. De forma silenciosa. Toma, desgraça. Pé de arribo mesmo. Toma. Porra, vem em modo silencio... Modo avião. De forma silenciosa. Não escutei essa praga vindo. Se vocês quiserem, galera. Aprender como é que faz... Esse deslizamento prolongado aqui, ó. Para trás que eu tinha feito. Também posso fazer para os lados, tá? Calma. Opa. Olha lá. Ai. Bati ali. Eu ia fazer de novo. Tem um outro vídeo no canal que eu ensino a fazer esse deslizamento para trás e para os lados. Que não deixa de ser uma esquiva prolongada. Ai. Esquivou bonito. Oh, esquivou bonito. Linda. Lindamente. Esquiva de novo, mãe. Isso. Beijo a grade. Safada. Pronto. Agora eu vou voltar aqui no... No airdrop, galera. Jogar aqui o fogos. Para atrair a atenção dele. E é só vir aqui, ó. Vai, pula. E girar esse... Resisto. E vai subir o nível da água. E ele irá morrer afogado. O nível da água já começou a subir. Deixa eu bater nele com a mesma arma que ele usa. Toma. Pesadão aí. Toma. Muito pesadão. Toma. Prende a respiração aí. Bruto. Moreu. Maneiro o efeito dele. Ele morrendo. Parou. O... O som que ele emite morreu, né. Debaixo da água foi um som. E quando eu levantei fora da água. Saí da... Levantei a cabeça da água. Um som foi outro. Maneiro. Opa, labaredas. Que beleza. Vai, levanta. Sobe. Isso. Pegar esse saquinho. Voltar pra cá. Pra onde eu estava. Me bate, não. Pega, louco. Isso. Outro suicida. E aí, suicida. Ué. WTF. Ele... Não explodiu. Ele sumiu. Não entendi bagaça nenhuma. Não vem virar, não. Faça a gentileza, jogo. Faz. Ah. Virar. Desgraça. Vai, segura. Porra, apertei pra me curar. Vai, segura o pesadão. Derrubou meu pesadão. Ai, tem outra fraga aqui. Desgraçada, maldita, tarada, safada, maníaca. Ai, pula de novo, senão eu ia morrer. Quando pula, eles não conseguem agarrar. Canibal, safada. Deixa eu pegar aqui o cigarrinho e meter o pé. É cigarro que estava aqui? É, cigarro. Já as suas desgraças. Desgraçada. Desgraçada. Ah, o carrinho. Eu avisei. Mais ervas. Vai ficar mais chapado ainda. É, amarra esse movimento. Show. Sobe, 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 sobe. Sobe. Tô apertando pra subir, cara. Tu não vai subir, não. Deixa eu ver a hora. Passou de 10h30 e 30h. Vou agachar pros zumbis não ouvirem meus passos. E passar pela essa moita aqui, ó. Aqui tem uma caixa branca de arma. Já vem uma praga. Abre. Duas pragas que me viram, me seguiram. Vamos pra lá. Deixa eu roubar aqui em paz. Tem que criar mais fogos. Vou postar minha localização pra vocês, galera. Pra vocês verem onde fica essa caixa. Vem aqui, ó. Juntar essa casinha aqui, ó. Mais fogos. Agora eu tô com 14. Coelho, fala com o Karim. Beleza, Karim. Tô fora da vila, mas tem uma horda de infectados aqui. Acabe com eles. Somos pagos pra proteger. Então comece a proteger. Valeu, suicida. Pelo impulso. Ai. Perdi dano. Mais materno. Vai, interage logo. Galera, pra matar os virais que vão vir, ó. Tem até outro suicida ali, ó. É só ficar aqui em cima nessa tenda. Que eles não sobem aqui direto. Eles tem que subir na caixa d'água. E aí eles dão um impulso. E aí vocês vão agarrar aqui na beirada. E aí vocês batem neles. Ai. Errei. Já bateu um viral dessa forma. Eles dando um impulso. E no ar. Eu acertei no ar. Um viral. E ele morreu. Vai. Ai. Desce. Ninguém te chamou pra cima. Quem vai subir? Ah, tá passando. Ah, qual foi? Tá passando do lado. Vai, desce. Que isso? Ó. Ai, que lindo. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Ai, que delícia. Ai, o aval passou por dentro. Desce. Ai, não foi. Desce. Ainda bem que a habilidade dessa skin. Não precisa estar com a estamina cheia. Ai. Vai, sem estamina mesmo. Tá com o difícil aí de subir? Ai. O que eu mais queria mostrar pra vocês. Tô meio irado isso. Ai. Vou vir mais virais. Tem que fechar aquele portão. Pra parar de entrar viral aqui. Minha arma já tá esgotando já. Vem, sobe aqui. Ai, não tem como jogar arma. Não tem como jogar arma. Apertei pra jogar. Não jogou. Errei. Vai subir, não. Vem logo. Vem. Ai. Passou por dentro dele. Desce. Pé de arrego mesmo. Toma. Isso. Tchau. Já veio eu lootear esse cadáver. Não vou lootear os cadáveres não. Vou me afastar. Os cadáveres vão sumir. Vão vir só pegar os saquinhos. Tem um jornal de batalha. De jornal não tem nada. Tem que fechar logo essa bagaça. Tem que fechar aquele portão antes que os malditos entrem. Não faz sentido você falar essa frase com ele. Depois que... Eu já fechei, né? Tinha que ter falado antes. O suicídio explodiu ali. Matou vários zumbis. Que beleza. Facilitou a minha vida. Agacha isso. Olha. Tem uma safada aqui. O cadáver dele já não tinha sumido. Vai. Tu vai pra onde? Toma. Vocês gostam de atacar por trás? Toma. Acabou na hora... No momento certo a arma. Deixa eu trocar de arma aqui. Tem que pegar mais uma no estoque. Galera. Dentro dessa casa aqui. Tem um projeto de arma. Pra colocar efeito nas armas. E dentro dessa outra aqui. Tem um projeto de cura. Já já vou mostrar pra vocês como pegar. E depois que eu rolar o diálogo ali em cima. Vou falar com o coroa. Com o carinha ali. Essas áreas ficarão disponíveis. E reparem. Que aqui está vazio. E o sofá está. Como vocês estão vendo. Depois que eu rolar o diálogo. Vai aparecer aqui o estoque jogador. Que é a nossa bolsa. E aqui o saco de dormir. É como se durante o diálogo. Viesse um sobrevivente aqui. E colocasse né. Vai entender. Deixa eu ver o horário. Dá tempo de rolar aqui o diálogo. Antes apareceu o airdrop. Ei. Alguém aí? Mais baixo. Você vai atrair os monstros. Eu me livrei deles. Mas é melhor reforçar o portão. Antes que apareçam mais. Você acabou com eles? Com todos? O Ryze me mandou. Você é o Gerson? Ah. Você trabalha com o Ryze. Estava muito bom. Para ser verdade. Já é o bastante. Você já aguentou o suficiente. Forkin, diga isso para ele. Janice, por favor. Me deixe falar com ele. Não pode nos forçar assim. O Forkin vai acabar com você. Vamos lá, Forkin. Dê um pau nele. É o amor de Deus. Olha só. Só não quero problemas. Mas já pagamos esse mês. Você vai nos deixar sem nada. Escuta. Isso não é problema meu. Ryze quer o pagamento. Então você paga. Ou as coisas complicam para você. E para sua esposa. Você não pode nos ameaçar. Acaba com ele, Forkin. Há um tempo. Ai lá. Ok. Aqui. Isso é tudo. Um homem de verdade acabaria com ele. É isso então. Acho que você tem problemas maiores que dinheiro. Que esposa revoltada da vida. Vocês viram, galera? Não mostrou o que ele deu. Ele falou que ia dar alguma coisa. Não sei se ele deu dinheiro. Deu um outro pacote de coca. Não sei. Não mostrou. Na cena. No diabo. O que ele deu para o Krenny. Coelho, fale de novo com o Karim. Beleza, Karim. Peguei o dinheiro do Gerson. Estou me odiando por isso, mas peguei o dinheiro. Esse sentimento passa com o tempo. Só falta uma coleta agora. Na estação de balsas, no antigo piano. Tem uma balsa? Tinha. Até a marinha mandara a balsa para o fundo da bahia. Dúzias de pessoas ficaram ilhadas. Esperando por outra que nunca veio. Sobrou algum barco? Sim, mas qualquer barco que tente deixar a bahia é destruído. Pronto, peguei mais uma arma. Vou vender essa faca lá no vendedor. Primeiro projeto está bem aqui, galera. Não tem como interagir com essa porta. Não tem como abri-la. Não tem opção de interagir com ela. São 3h33. 4h. 16h vem o avião do próximo airdrop. É só pular aqui para a janela. Que ela vai ficar aberta. E a gente está aqui em cima da mesa. Kit Médico Natural. Que é um projeto de cura. E agora é um projeto para colocar efeito nas armas. E em cima dessa bancada aqui. Coleira de espinhos. Eu não vou interagir com esse NPC. Que é a missão secundária. Escutando o grito de viral. Olha. Ô praga. Vocês me amam e odeio vocês. Galera, tem um airdrop permanente aqui no mapa. Bem aqui. Esse airdrop é permanente. São 4 airdrops permanentes no mapa aqui das favelas. Quem quiser descobrir onde eles ficam. Que isso. Minha estamina acabou e já está perdendo dano por causa disso. Opa. Mais labaredas. Quem quiser descobrir onde fica as localizações dos 4 airdrops aqui. É só acessarem. É só assistirem o outro vídeo no canal aí. Que tem. É. Que eu mostro. Localizações dos 4 airdrops. Venham. Fazer vocês nadarem. Vai nadar. É pra nadar. Isso. Agora sim. Vai nadar. Vai lá. Airdrop tá passando. Vai nadar. Vai nadar também. Vai no avião. Vai. Não sei se apareceu aqui. Caiu aqui perto. Não. Me agarra não. Perdi tempo com essas virais. Vai. A praga veio em modo avião de novo. Não fez barulho nenhum. Só fez eu dar de cara com ele. Não dá nem pra me curar. Se eu me curar ele vai bater de novo. E tem outro. Eu tenho outro também. Só tem um. Só não. Bora. Bora. Mas o importante é airdrop. Cansa não, filho. Quem quiser, galera. Descobrir como correr sem se cansar. Também tem um vídeo que eu ensino sobre isso, tá? Essa outra dica. Labaredas. O nome do vídeo é correr sem se cansar. Ai, são dois. Foge. Mete o pé. Ai, não quero sair de perto do airdrop não. Não quero correr de perder a outra caixa não. Vai pra baixo. Vai pra baixo também. Isso. Continuou no chão. Isso. Vai. Vai, antes que venha zumbi. Vai, tá lá de novo. Isso. Opa, mais labaredas. Que beleza. Pô, valeu a pena. Valeu a pena ter vindo aqui. Vai. 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 Ganhar mais pontos XP. De agilidade. Não ganhei não. Vai ter que estar pertinho aqui em cima. Agora ganhei. Aqui embaixo. Mais embaixo. Não tinha distância suficiente. Galera, em cima dessa van aqui. Que está tombada. Onde eu estou aqui. Os zumbis e os virais não sobem, tá? Eu quero mostrar pra vocês que aqui tem uma fonte de cabos de força. Só vocês não ficarem na beirada. Se ficar na beirada, aí o bruto vai bater em vocês, os zumbis. Fica paradinho, Fico. Pode se mexer. Aí, eu fiz o errar. Fiz o errar dessa distância. Toma. Depois eu vou pegar minha vergonha. Naquela caixa ali, galera, que está virada. Vários cabos de forças. Ali, ó. Tem mais cabos de força ali, ó. Outro aqui. Na porta que está quebrada. Aí também tem papelão com cabo de força. E na traseira aqui da van também tem uma outra caixa virada. Que nem aquela ali com mais cabos de força. Vou mostrar pra vocês. Ah, lá vem a praga de virar. Ó, eles não sobem, tá vendo? Todos os zumbis ficam em volta da van. Eles não sobem. É como se a van não estivesse aqui. Sei lá. Vamos lá, vamos. Me bate, não. Deixa eu pegar minha vergonha aqui. Cadê minha vergonha? Tá aqui. Vamos pra lá, vamos. De novo. Aqui, ó. Carro de força. E tem mais aqui, ó. Aqui no chão. Aqui. E mais aqui dentro. Vamos pegar tudo, não? Eu não sei se eu vou precisar. Demais. Aí vocês precisarem, só virem aqui, galera. Vou mostrar pra vocês a minha localização. Minha localização pra vocês saberem onde fica. Aqui, ó. Ao lado dessa ponte. Aí pega, ó. Mete o pé. Isso. Tem mais líquido tóxico aqui. Tem outro aqui. Ah, recarrega. Eu até esqueci de recarregar você. Fica longe. Fica longe de mim. Vai embora, não. O que tu quer? Onde é que você tá indo? Isso ainda não acabou, não. É, você se fudeu. Me fudeu, não. Vai, faz o que eu quero. Isso. Se você pudesse deslizar e jogar a flecha em seguida, não tem como. Ia ser super da hora. Vem pra cá não, o encapsulado. Uh, que se todos os arrombamentos fossem assim tão rápido. Vai, pega. Vem nesse trem. Galera, quero mostrar pra vocês algo bem interessante. Tem muitos jogadores que não sabem. Voltando pra cá. Onde tem aquele barco ali. É, vocês poderão acessar aquele barco ali. Interagir com ele. Que terão, vocês terão acesso. A DLC. Assalto à prisão. Tá escrito ali, ó. Destino. Ir à prisão. E o círculo branco escrito destino. Quando eu chegar perto, vai rolar um salvamento automático. O canto feriu direito da tela. E a partir do momento que rolou. Após ter rolado esse salvamento automático. Vai aparecer um atalho aqui na torre. Desse barco. Dessa, deve ser assalto à prisão. Onde tem escrito ali, ó. Ir à Rail Ride. Que é uma DLC. E embaixo tá escrito o estádio. Que é a outra DLC. A Horda de Bozak. E o atalho dessa da prisão. Que é assalto à prisão. Vai tá escrito embaixo. Onde tá escrito, escrito o estádio. E embaixo vai tá escrito ir à prisão. Vou mostrar pra vocês agora. Observem no canto inferior direito da tela. Vai rolar o salvamento automático. Olha lá. Rolou o salvamento automático. E agora o que rolou. Foi criado um atalho lá na torre. Aqui, ó. Ir à prisão. Esse mesmo atalho. Deixa eu mostrar agora de novo pra vocês. O círculo branco virou uma porta. Que é justamente o acesso que tem para essa DLC. Assalto à prisão. E aqui, ó. Na torre. Olha lá. Embaixo onde tá escrito o estádio. Tá escrito ir à prisão. No finalzinho dessa gameplay. Quando eu voltar pra torre. Vou mostrar pra vocês onde ficou esse atalho. Eu mostrei isso aqui. Por quê? Porque se caso vocês estejam aqui no ao redor. Da torre. Vocês não virem até aqui. Que é uma distância longa. Aí vocês poderão ir nessa DLC. Essa alta prisão. Jogar nessa DLC. Usando esse atalho que foi criado agora. Lá na torre. No térreo mesmo. Ao lado do atalho. O DLC. A horda de Bozak. Pra quem tiver essa DLC. Os dois atalhos ficarão um ao lado do outro. Quando eu voltar lá pra torre. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um outro projeto de arma. Em cima dessa mesa. Estouro da boiada. Deixa eu ver o que eu vou vender. Martel de construção. Nível verde e a faca. Nível azul. Quero. Vai passar direto. Estou aqui pra pegar uma coisa pro Rice. De novo? Acabamos de pagar vocês, sanguessugas. Não atire no mensageiro. Só estou tentando sobreviver. Como todo mundo. É? Também estamos. Rice disse que protegeria a gente. Mas até agora ele só pegou o nosso dinheiro. Não há proteção. Só ameaças. Com você vai ser diferente? Olha, eu só quero acabar com isso. O que é que eu preciso fazer? Te lembrar que é fácil pra caramba. Tinha fogo em tudo por aqui. Meu Deus. Vocês são os malditos monstros. Todo meu dinheiro tá naquela bolsa. Pega e dá o fora daqui. Se servir de consolo. Eu não gosto de fazer isso. Preferia estar ajudando vocês. E mesmo assim você continua. Não é mesmo? Quenny. Fala mais uma vez com o Karim. Ok, Karim. Fiz a coleta na estação das balsas. Certeza que eu vou pro inferno depois dessa. Bem-vindo ao clube. Agora volte e receba seu prêmio. Bom trabalho. Que bom trabalho é esse, né? Subir mais um nível de sobrevivente. Tô vindo aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Uma área secreta. Que tem aqui no mapa das favelas. Deixa eu liberar essa habilidade logo. Liberar mais uma habilidade. Óbvio que eu vou liberar as cercas elétricas. Ai, viral. Só pular por cima desses tapumos aqui, ó. Não sei se os viragens também vão vir. Se vem pra cá. Vai vir também? Ai. Toma. Não sabia que eu ia virar a vinha pra cá, não. Deixa eu pegar minha vergonha aqui de volta. Essa área secreta, galera. É só vocês passarem por essa passagem subterrânea aqui, ó. Mostrar minha alocação. Então, eu não vou entrar. Justamente pra não prolongar mais ainda o vídeo. E aí, passando por essa passagem secreta aqui, ó. Essa passagem subterrânea. Vocês sairão desse lado aqui. Uma pequena ilhazinha. Pequenininha. Aí, no lado direito, tem uma outra passagem na parede. Um buraco. Vocês podem explorar. Passar por essa água aqui, ó. E aí, vocês sairão aqui. Que ali tem uma caixa de itens. Em vez de vocês voltarem pela... Pela outra... Por essa mesma passagem subterrânea. Pela água. Vocês podem vir por aqui. E vir pra cá, ó. Que tem uma passagem no alto, tá? Aí, vocês só escalarem a parede. E aí, vocês sairão justamente aqui, ó. Nesse meio aqui. Nesse lugar aqui, galera. Vocês tem que limpar essa área. Tem que limpar entre aspas, né. É opcional. Vocês limpando essa área aqui. São os zumbis caminhantes que tem aqui. Que eu chamo aí de pé de chinelo. Vocês limpando. Vocês irão ganhar mil pontos de XP. Da árvore de habilidade sobrevivente. Essa aqui, ó. Sendo que vocês, ao matar os zumbis, vocês vão ganhar ponto XP de força. Se tivesse a noite. Que é a partir de 21 horas. Eu jogaria lá. Mesmo que prolongasse um pouco mais o vídeo. Não teria problema. Que eu estaria mostrando pra vocês. Mas como são 19 horas agora. Passou 19 horas. Eu não vou ficar aqui enrolando aqui no jogo. Pra poder dar 21 horas, né. Então. Essa aí é uma área secreta. Que vocês podem. Jogarem. Além de ganharem um pouco mais de XP. E sobre os mil pontos de XP. No final, pra vocês limparem a área. É, no começo, galera. Como o meu personagem tá bem fraco aqui. Esses mil pontos de XP. Sobre oente. É bastante pontos, tá. Pra quem já tem o personagem já evoluído. Esses mil pontos. É. Meio que significante. Mas é opcional. Quem quiser jogar ou não. Opa. Ó o pesadão. Ai, que delícia. Pegar dinheiro? Ah, pegar por pegar. Praticamente cheio. Ah, não. Ah, desgraçado. Eu vou morrer. Caraca. O que ela tirou de vida de mim? Que vadia. Pra não falar outros palavrões pesados. Que ela merece. Cara, ela tá com 100, cara. Ela só me deu duas porradas. Que eu escutei o barulho de duas porradas. Não sei se vocês escutaram também. Caraca, rouba muito. Vai, o vadia. Toma. Ai, toma. Toma, ele é um pesadão na ideia. Caraca, que desgraçado. Repito, está anoitecendo. Voltem, tratores. Enquanto ainda podem. Fala junto comigo não, Jade. Obrigado pela informação. Mas seja... Mãe educada não. Não. Olha o carrinho por trás. Eu avisei. Não tomei cartão vermelho de novo. Vamos pra lá. Deixa eu roubar aqui em paz. Dois kits médicos. Rapidinho. Eu me arrisco na frente de zumbi e homem. Porque eles são lerdos para andar e para bater. Agora zumbi e mulher não. Elas são mais fracas. Mas com pressação são mais rápidas para andar e para bater. Vamos pra lá. Batem não. Vai. Pertinho. Vai. Rápido. Vai logo. Demora para sair a fechadura da tela. Demora para poder interagir com a porta. O jogo faz questão de que a gente viu que arrombou. Ó. Viral. Agora eu tenho respiro no viral. Quer ajuda aí? Vai levantar? Boa. Ah. Ó o pesadão. Ai. Que delícia. Vamos pra lá. Estou gastando as minhas bombinhas nos fogos. Pô. Rapidinho. Que beleza. Vai. Foi. Continua aí. Caraca. É o galerão. Ai. Desgraçado. Ih. Não perdi dano. Minha vitalidade não diminuiu. Mas eu perdi dano. Nesse bug que já aconteceu em duas gameplays que eu fiz. Na primeira missão. Vai pra lá também. Vai. Desgraçado. Vai pra lá. Eu perdi dano. Se eu levar um tapinha vai diminuir minha barra. Só não diminuiu a barra. Vai. Esse bug da vitalidade tá me perseguindo. Eu nunca tinha visto isso. O sol está subindo rapidamente. Vocês tem menos de uma hora pra voltar aos seus abrigos. Depois disso, vocês estarão por conta própria. Valeu, Jade. Boa menina. Agora tu não foi mal educada. Fingindo que tá dormindo, né? Safado. Cadê o zumbi? Ah, tá. E tem os saquinhos ali. Como que apareceu esses saquinhos comigo? Que isso? Eu nem bati você. Já levantou e caiu? Tá, né? Ah, tá. Ah! What the fuck? Ah! 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 Eu não matei ele. Ele levantou do chão do nada. E virou água. Ah, ele segura aí e morreu. Ah! 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 Ai, ai. Ai, ai, ai. Vocês viram, né, galera? Eu não fui o único que viu isso, não. Deixa eu ver se lá dá pra arrombar essa banca aqui, se não tiver nenhum zumbi. Não vem pra cá não. Vamos pra lá. Ai, tá aqui. Tem uma viral. Tem um zumbi aqui. Bateu. Falei. Zumbi, mulher, mais rápido. Pra andar. Mais rápido pra andar e pra bater. Taca o de mesmo. Pega logo. 86 de dano. Pega pro estoque. Ah! 5 pra 21 horas. 21 horas. Anoitece e começa a vir os... É, voláteis. É, voláteis. Bora, bora. Guarda isso aí. Vou precisar de outro arma. Por enquanto não. Ah, eu não vou ativar a invasão zumbi. Claro que não, né? Vou enfrentar o Predador Noturno peladão. Não sou doido. Boa. Ai, já tem um Volatio aqui. Bateu. Esqueci de usar o Tinto. Eu usei antes. Vou botar a erva. Eu usei antes, mas não usei agora. Deixa eu me curar logo. Tô passando. Agarra isso. Toma. Levantei ele no carrinho. Ai, outro. Tem outro ali dentro. Não posso subir aqui no muro que o outro vai me ver. Eu desligo a lanterna, galera. Aqui dá pra ver o calor corporal, né? Deles. E também... Pra não ficar gastando a bateria da lanterna. Então, quando vocês me verem com a lanterna... Opa! Com a lanterna apagada por isso... Por um desses dois motivos. Ou pelos dois motivos. Eu tô aqui porque tem uma caixa branca de arma aqui. Não aqui na lixeira, né? Aqui, dentro dessa casinha. Vai! Eu tinha apertado pra acessar. Vai, quebra não. Ai! Ai, quem tá me vendo? Mete o pé! Desgraçado. Miséria. Vai pra lá, vai. Mete o pé. Vai, corre de novo. Vai embora. Ah! Pensei que a labareda não ia fazer efeito nele. Eu uso ver. Rápido. Rápido. Então, eu ia entrar aqui. Isso. Agora eles não vão entrar. Nessa caixa de item. A caixa branca de arma tá ali, ó. Tem essa vermelha que eu não perco o tempo. Vou arrombar a caixa vermelha de... Caixa vermelha de arma. Eu não perco o tempo pra arrombá-la. Que geralmente dão armas ou itens fracos. Inferiores. Vai dar algo de bom. Cassetete. Nível verde. Minha bolsa. Valeu a pena pela bolsa. Deixa eu mostrar aqui, galera. Minha localização. Pra vocês saberem onde fica essa caixa branca de arma. Bem aqui, ó. Era pra estar o desenho aqui de uma casinha, né? Mas tudo bem. Mais à frente tem outra caixa branca que eu vou lá. Deixa eu ver se tem um volátil aqui perto. Não tem. Tem um bolacho ali? Naquela casa azul ali, ó. Não. Bolacho. Bundo da rachada. Vem cá. Deixa eu ganhar uns pontinhos de força. Que vale o dobro. Ó o pesadão. Morreu, não. Não vai morrer. A arma tem 204 de dano. E não mata na hora. Esses caminhantes. Esses pés de chinelo. Aqui, galera. A caixa branca de arma fica lá. Não teto, não. Fica lá em cima no alto. Mas aqui tem uma chata de zumbi, ó. Em cima dessa mesa que vocês viram. Caixa vermelha, que eu não perco tempo. Aqui, galera. A porta. Fechar. E a gente tá fechada. Se eu interagir... Fechou de novo. A mesma coisa com essa outra aqui, ó. Tem um viral ali dentro, ó. Ó, o viral. Ó, fechar. Vou interagir. Fechou. Ó o pesadão. Hum. Ah, esquivou bonito. Vai, esquiva disso. O air drop. Ah, não mostrei. Aqui dentro tem uma caixa vermelha. Que eu não perco tempo. Reabrindo. E a caixa branca tá aqui em cima. Pô, mandou lá pra trás, cara. Que isso? Pô, sacanagem. Vou ter que ir lá abrir essa caixa. Abrir não. Pegar essa... Esses air drops. À noite, tinha que ser até pressa, galera. Pegar os air drops. Porque não tem os capangas ruais. Só durante o dia. Então, por isso, tem que correr durante o dia. Tem que criar mais fogos. E agora? Vai dar algo de bom? Deu joias. Arma, né? Tanto, mas... As joias, sim. Deixa eu ver como tá aí. Que é o air drop. Olha lá. Pô, já vim de lá. Sacanagem. Tem que voltar. E pegar... Pegar mais componentes de plástico. Tá acabando. Ah, não mostrei a localização. Já esquecendo. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Nessa casa aqui. Que fica essa caixa branca. De arma. Os air drops, galera. O avião, ele passa por volta das 11 horas. No horário do jogo. São meia-noite e 24. E foi tão bom ter voltado aqui. Tem outra caixa branca que eu já ia deixar pra trás. Aqui, ó. Aqui dentro tem outra caixa branca de arma. É. Foi bom ter voltado. Mas vamos ver se será melhor aí. Se me dá alguma arma boa. Nível violeta ou laranja. Aí terá sido melhor ainda. Dois pregos aqui, ó. E um componente químico. Aqui está a caixa branca. De arma. E como eu ia falando, galera. À noite, como tem os capangas do Rise e os air drops. Eles ficam até seis e meia da manhã do dia seguinte. Então, o jogo, ele amanhece. Às seis horas da manhã. Que é o horário que os volatres vão embora. E vocês terão meia hora. Lâmina. Nível verde. Uma bolsa. Vocês terão meia hora. No horário do jogo. Pra vocês pegarem o air drop. Então não precisam ficarem desesperados. Ah, esqueci de novo. Vou mostrar pra vocês a minha localização. Aqui, ó. Essa caixa branca fica aqui, ó. Tem a mania de fechar a porta. Depois que eu saio, tá, galera? Não só na vida real, mas também no jogo. Menino educado. Aqui, ó. O air drop caiu aqui pertinho. Tem viral? Viral não. Não vou lá, tipo. À noite não tem viral. À noite tem notívago. Que são os virais. Que correspondem os virais. Opa, mais rabaredas. Os virais diurnos. Sendo que eles são como se fossem virais noturnos. Eles são mais agressivos. São esses zumbis caminhantes. Esses pet chinelos. Que se transformam. Em notívagos. Ó. O volatio escutou a porrada que eu dei nela. Eu usei o extinto. Não mostrou? Não mostrou ele? Eu usei o extinto e olhei pra trás. Pra ver se mostraria na tela. Tem que gastar logo essa arma aqui. Não chama eles, não. Tem que bater e pausar, galera. Dá um intervalo. Se bater direto. À noite. O zumbi pede chinelo. Eles gritam chamando os volatiles. Segura a minha arma aí. Não vou usar mais, não. Não vou usá-la mais. Isso. Não. Pega de volta essa bagaça, não. Tchau. Galera, essa forma de jogar a arma aqui no chão. No controle do Xbox. Não tem como fazer, não, tá? Mas quem joga no PC. É só apertar o... Backspace. Que eu acabei de apertar aqui, ó. Vou apertar de novo. Aí joga a arma que está em mãos. Joga no chão. Só cuidado para vocês fazerem isso na partida com outros jogadores que o outro jogador pode pegar, tá? Outra jogadora. Outra jogadora. Outro jogador ou outra jogadora. Toma, na beça. Ah, até que fica o planeta de plástico. Preciso de mais. Não preciso... Não preciso disso no momento. Ah, vou pegar para pegar esse álcool. O jogo cisma aí dá álcool. Ai. Mete a pé. Galera, para sobreviver à noite é só vocês ir luteando, tá? É só evitar os volatas. E ficar luteando. Quanto menos esperar as horas do jogo aqui vão passar. E vocês terão sobrevivido à noite. E terão ganho bastante pontos XP. de sobreviventes por terem sobrevivido à noite. No pesadelo que eu estou falando, tá? O normal dá pouquíssimos pontos de XP. Pouquíssimo mesmo. Vale a pena mais jogar à noite no pesadelo. Ai. Bolate aqui. Não, sai daí. Sai, vou ser visto. Ai. Na hora que ia completar ali a barrinha vermelha ali para ele me ver. Ai. Ai. Dei de cara com o outro e vou lá. Tipo, bunda rachada. A sorte deles é que eu estou frato. Sem chance de encarar eles. Também no pesadelo dos meus melhores saves, galera. Não tem como matá-los não. Vários deles não. Tem como matar um ou outro. Não, não. Ali tem algumas ervas, mas vou ficar pegando ervas direto, não. Acho que já tem bastante. vou liberar essa área e segurar aqui, galera. E depois, logo após, vou mostrar três projetos para vocês. Vou pegar os três projetos e mostrar para vocês a localização deles que ficam... Os três ficam nessa região aqui. Um próximo outro. Ai, passou por dentro dela. Ó, matei duas zumbis. Dei uma pausada, deixei a estamina até. Oh, outra morreu sozinha aqui, ó. Morreu só em ter caído no chão, que foi deitado. A outra caiu. Saiu sozinha da área aqui. Que bom. Foi assim todo o meu trabalho. Toma, agarrice. Toma. Quer também? Toma. Deleça. Estourar a cabeça é muito maneiro. Deixa eu ligar a luz, depois mata essa zumbi aí. Tá descansando. Tu vai aonde? Sai daí de cima. Tem que esperar levantar, aqui o movimento que ela tá fazendo subir. Ah, pode passar por dentro. Que isso? Ai. Outro bug. Repetir o bug. Vai morrer também? Ah. Zumbi acrobata? Ai, morreu. Sozinho. Ai, daylight. Seus imensos bugs. Guardar só isso aqui. Se não tiver repetida na arma, no estoque, eu vou pegar outra. Outra arma. Opa, tem três pares militares, eu nem tinha visto. Mas você? Qual que tem menos dano agora? Você. 55. 62, 63, 63. Tem duas com 63. Vem, você 62. E vem, você também com 63, que é repetido. Pronto. Tem quatro armas para serem vendidas. Essas quatro aqui serão para serem vendidas. E eu vou jogar com essas outras quatro, pronto. Belezinha. Que isso? Eu mirei nessa caçamba de lixo e caí na outra e ainda mesmo assim caiu na beirada e... Foi aqui meio automático. O próprio... O próprio jogo. A caçamba me puxou. Que isso? Errei. Na hora que ela agachou. Abaixou. Ah, tá vendo? A arma... Com o zumbi fazer algum momento, subir alguma coisa, a arma passa por dentro. Eu reparei isso. Por isso que muitas vezes eu erro. Tenho que esperar eles... Saírem... Subirem alguma coisa. Quando estivesse subindo... Vai dar de novo o mesmo bug? Vai fazer eu morrer? Isso. Era ponto XP que eu queria ganhar isso aí. Que dificuldade é essa? Já está clareando. 5.35. Primeiro projeto fica bem aqui, galera. Aqui perto. Não aqui nessa caixa. Opa, componente plástico. Preciso. Aqui, ó. Primeiro projeto é aqui, ó. Dos três que eu falei pra vocês. Em cima dessa mesa aqui, ó. Fique no chão. Deixa eu mostrar aqui a minha localização. Uma terra e meia sem querer. Aqui, ó. Deixa eu deixar no mapa. Já já eu vou mostrar os outros projetos. A localização deles. As localizações deles. Ah, clareei. Clareou. Não percebido. Olha quantos pontos XP que eu ganhei de sobrevivente. Muito, viu? Vocês viram a barra como ela encheu, né? Já tem uma praga atrás de mim, ó. Vai vir pra cá também? Vem atrás de mim. Galera, pra poder vir pra essa área aqui, ó. Só virem pelo canto aqui, ó. Pulando nas pedras. Pela água vocês vão demorar mais ainda. Que é uma lerdeza o personagem nadar, né? Nesse barco aqui tem o outro chato zumbi. Vai, pula aí. Dentro. Isso. Ainda mais componente é plástico. Vamos fazer essa vez. O projeto tá dentro dessa caixa aqui, ó. Ah, solda pesada. Deixa eu mostrar a minha localização. Bem aqui, ó. Atrás dessa casa aqui, ó. Ah, deixa eu deixar no mapa. Deixa eu deixar no mapa é foda, né? Deixa no mapa. Opa, ganhei ponte XP. Vou passar debaixo da árvore que tá torta. Legal, sabia não. Gostei. Debaixo da ponte aqui também ganhei ponte XP. Passar pelo buraco aqui, ó. Ganho. Olha lá, ganhei. Não ganhei! Que bugada! Agora ganhei. E aqui também na tubulação ganho. Como eu ganhei antes. Ah, ganhei. Precisa nem passar pro outro lado. Só ter levantado, parado de deslizar, já ganho. Ah, não ganhei de novo. Aqui, ó. Debaixo da ponte ganho. Ah, ganhei. Porque a ponte é baixa. Tem essas barras de concreto. Embaixo da ponte que é baixa aqui, ó. Essas barras de concreto aqui, ó. Aí eu deslizar por aqui por baixo ganho a ponte XP, ó. Ah, ganhei de novo. O terceiro projeto, galera. Eu ia falar o segundo. Tá aqui, ó. Dentro dessa casa aqui, ó. Abre a porta. Fecha. Projeto aqui atrás, ó. Segurança aérea. Em cima da prateleira. Deixa eu mostrar aqui a minha alocação. Dentro dessa casa. Então, esses foram os três projetos que eu mostrei pra vocês. Vocês poderão pegá-los. Pra vocês passarem por essas regiões aqui. Tem virais. Cara, olha só, velho. Eu nem fiz barulho. Vou perder tempo pra vocês, não. Não agora. Uma hora eu vou ter que matar eles. Eu vou continuar me seguindo. Fica longe. Ah, qual foi? Marreto tu, hein, Karim. Fica longe. Eram três zumbis. Vocês mataram dois. Não conseguiram matar o último. É o terceiro. Obrigado. Não teríamos conseguido sem você. De nada. Mete o pé. Ah, não vou atrás de tu, não. Ah, vocês vão entrar naquelas casinhas que estavam ali na perna do lago. Não vou seguir vocês, não. Galera, eu preciso de granada pra matar um cara. Um dos capangas do aço, que eu tô sem granada aqui, ó. As três granadas que eu tinha, eu usei no final da gameplay anterior. Eu precisei usá-las pra matar um volátil. Durante a noite, né. E aí eu vou pegar mais granadas. Vou pegar naquela van ali, amarela. Vocês podem ver ali, ó. O objetivo da missão é nesse posto combustível. Posto combustível. Sendo que, no lado direito lá, no lado direito vocês devem perceber, tem uma loja de conveniência abandonada. E no teto, na parte alta dessa loja, abandonada, tem um capanga do RISE, que é o único que sobreviveu aos ataques dos zumbis, que os demais morreram. Sendo que, naquela van amarela ali, ao lado direito dela, que é o lado esquerdo da minha tela, tem um dos cadáveres dos capangas do RISE. Vou virar o cadáver dele, e embaixo desse cadáver tem uma chave, que é a chave da van, e vou destrancar a parte traseira da van. É onde eu vou pegar quatro granadas e dois fogos. E aí eu vou usar uma ou mais de uma granada pra poder matar esse cara. Bora lá. E Crane, fala de novo com o Karim. Eu acho que encontrei sua patrulha perdida. Alguma coisa dilacerou eles membro a membro. Reviste os corpos. Procure por projetos num envelope pequeno. E cuidado com eles. Eles valem mais do que todos esses idiotas juntos. Vou acabar com você. Já me viu. Puta merda. Olha lá o tiro pelo chão. Olha o ultrassante. Ultrassante passando do meu lado esquerdo. A sorte minha é que o cara é ruim. E atira em alvo, em movimento. Que nem a minha, né? É tão ruim quanto eu sou. Sou ruim com arco e com a besta. Com arma de fogo eu sou tão ruim assim não. Tem virais, ó. Ele tá ali em cima. Olha lá. Agacha. Preparar a granada. Toma. Segura aí. Ai. O corpo dele decolou. Deixa eu me curar. Um teco só que ele me deu. Quanto que tirou. Quanto que tirou. Vou pegar o rifle dele. Encontrou o envelope? Ainda não. Só um segundo. Só sobrou a perna dele aqui. O restante do cadáver tá lá embaixo. Levantar essa tampa aqui, galera. Esse post conveni... Essa loja de conveniência abandonada vai virar uma área segura. Feito. Jornal de batalha. O jornal não tem nada. Vou guardar o rifle. Vou usar agora. Mesmo que eu usasse... Tem poucas balas. Poucas munições. Tem um cartucho com 30 balas. Que eu... Que eu tinha pego antes. Mas se eu usar... Poderia criar uma arma de DLC. Que é um rifle silencioso. Mas... Quando acabar as munições... Vou ficar chupando o dedo, né? Porque eu não tenho munições pra comprar com os vendedores. Me amarra nesse outro movimento. Dessa forma que ele agarra na... Na beirada. São dois movimentos que eu me amarra no jogo. Essa que vocês viram agora. E aquela... De pular por cima dos obstáculos. Quando ele joga as duas pernas pro lado. Maneiro. O envelope tá aqui, ó. Debaixo desse cadáver aqui, ó. Beleza. Achei. Ótimo. Traga de volta já. Você vai ser um herói aqui. E que herói, hein? Ah, esse movimento que eu falei. Me referi a isso aí. Acho show de bola. Ei, você. Vem a cá. Estou na antena. Consegue me ver? Consigo não. Estou aqui em cima. Preciso de ajuda. Vai ficar precisando. Que não vou te ajudar agora, não. Missão secundária eu não vou fazer agora. E sobre as munições vendedoras, galera. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tô no nível 7 de sobrevivente. As munições dos vendedores começaram a aparecer a partir do nível 9. Dessa arma de habilidade, tá? Então tem dois níveis pra mim subir ainda. Pra eu chegar... Pra eu poder ter as munições disponíveis nos vendedores. Então por isso que não vale a pena jogar agora com a arma de fogo. Ó o carrinho. Ah, eu esqueci de recarregar você. Tomei esse treco de bobeira. Essa gofada. Ah, de fazer o errado, de graça. Segura, praga. Eu esqueço de recarregar a besta, cara. Por isso que eu quase não gosto. Quase não uso ela. Demora pra recarregar uma eternidade essa... Bagaça. Acho maneiro recarregar arma de fogo e tal, quando atira. Mas a besta assim, demora pra recarregar. Ah, eu vou errar esse cabeção, né? Tem mais três cabeções? Ai, ele mexeu mesmo. Virou pro lado e errei. Fez eu errar? Desgraça. Quietinho aí, fica. Isso. Valeu por ter ficado me olhando. Vocês já vão entender, galera. Por que eu parei aqui pra matar esses... Zumbis. Já vou explicar pra vocês. Tem um fundamento nisso. Olá. Levanta. Filha de frente. Quer acertar o teu cilindro de gás nas costas, não. Senão vai explodir, vai atrair os virais. Recarrega, vai. Ué. Já recarregou. Só tinha trocado de arma. Tá bom, né? Galera. Vocês... Depois que mataram esses zumbis aqui que eu matei. Vocês interagem com uma das portas desse vagão de trem. Desse lado aqui. Ou do outro. Desse lado aqui, tanto faz. Que o jogo... Após abrir a porta aqui, o jogo vai... Vai rolar o salvamento automático no jogo de novo. Observem no canto inferior dentro da tela. Salvamento automático, olha lá. Salvou. Aqui dentro não tem nada. Tá, vocês podem ver. Não tem nada. Qual foi o intuito disso? É que esse vagão de trem... Ele se tornou um refúgio. Caso vocês precisem... É... Fugir quando forem vistos pelos voláteis ronotífagos. À noite vocês poderão se esconder dentro aqui, ó. Esse vagão de trem. Caveirinha. Ih. Que isso? Isso sim que é ser um puro osso. Se vocês não fizeram isso, galera. Mesmo ter matado todos os zumbis que eu matei. Quando vocês voltarem aqui. Ficarem... Foram pra longe. Depois de voltarem aqui. Eles irão dar respawn. Voltarão a aparecer de novo. Esses mesmos zumbis. Aí depois que eu... Que rolou aqui esse salvamento automático. E ter matado todos eles. Eles não aparecerão mais. Então... Acho que é seguro dizer que o Ryze não é o cara mais popular por aqui, né? Não, mas é o mais temido. E sabe aquele ditado? É melhor ser temido do que amado se não é possível ser dos dois. Maquiavel. Isso aí. Aquele sim era um cara inteligente. Eu não sei. Eu juro por Deus. Você não pode acabar com tudo, Tom. Eu prefiro jogar o arco... Usar o arco dessa forma. Aliás, só apontando. Porque se eu mirar. A flecha vai com mais pressão. E vai atravessar o corpo do humano ou do zumbi. E aí eu tenho que procurar aonde vai cair. Onde a flecha cair e pegar ela de volta. Dessa forma, só apontar. Aí fica toda... As flechas ficam espont... Apont... Ah... Ficam no cadáver. Dos humanos e dos zumbis que nós matamos. Então é mais fácil pegar as flechas de volta. Ai, desgraça. Aqui, ó. Vou fazer o teste para vocês, ó. Ó. Mirei. Cadê a flecha no cadáver dele? Não ficou. Aí tem que ver onde ela caiu. Aqui, ó. Na caçamba de lixo. Tem que dar a volta para pegar. Ainda mais no pesadelo, que a gente usa o instinto e não aparece a localização dos itens, né? Ué? Tu matou o sobrevivente? Safado. Nos ajude a sair, por favor. Não deixe a gente aqui. Mata logo essa desgraça. Vai. Desculpa aí, carinha. Teu amigo morreu. Aqui. Ajuda a gente. Calma, apressado. Vai, pega logo. Decide o que vai pegar a flecha. Ei, aqui. Cadê a outra flecha? Tu engoliu minha flecha? Joguei duas. Ah, tá aqui, ó. Agarra isso. Valeu, tchau. Tem que gastar logo essa arma. Ah, ele entrou na casinha, né? Ah, o carrinho. Ganhei a ponto. 20 pontos aqui a mais. Ganhei. A de verdade. Ganhei. Airdrop. Cadê? Cadê o avião? Cadê? Não consigo achar o avião. Ah lá. Achei o airdrop. Descendo. Não, só porque... Vai, sai daí. Fica preso. Só porque eu não vou pra lá. A maioria das vezes cai na contramão. No sentido contrário, pra gente... Pra onde a gente não vai. Não, não vai. Opa, mais labaredas. Se quiser me dar mais, aceita. Uh, me ouviu. Beleza. Não, cai não. Ah, tá. Vale. Pensei que fosse alto. Vai. Ah, perdi dano. Mas tem problema. Vai rolar uma cena ali e vai encher minha vitalidade. Cansa não, sabeste. Oi. Olha. Ai. Tudo. Pulou por cima e continuou do mesmo lado, sabeste. Aqui estão os projetos. Excelente. Você é muito mais confiável do que esses bêbados. Royce está te esperando. Talvez possamos trabalhar juntos de novo. Deus, espero que não. Eu também não. Agora, vai rolar a cena e minha vitalidade vai encher automaticamente. Por isso que eu não usei kit médico. Galera. Repare que na cena, o coelho vai entregar um pacote. Sendo que no primeiro sobrevente, ele pegou um pacote. No segundo, não mostrou o que ele pegou. E no terceiro, ele pegou uma bolsa de dinheiro. Sendo que na cena, ele só entrega um pacote. Não dá pra entender, né? Se você mostrar com paixão, eles enxergam franqueza. Dê a eles com a mão e querem o braço inteiro. Entende? Eu te dou abrigo, pão, mulheres, munição. E você não consegue terminar com uma simples tarefa. Deveria mandar todos vocês para a arena. Ah, o servente da torre voltou. Alguma novidade para mim, meu amigo? Sim, eu tenho. É hora de você entregar o que me prometeu. Duas caixas de antesina. Eu acho que não. Sua lealdade com a torre é só uma obediência seca, Crane. A submissão de um covarde a falsas hierarquias. Você segue as regras deles e as minhas sem parar pra pensar. Você é como um bom cachorrinho. Olha, a gente tinha um acordo. Seus amigos precisam de antizina. Agora, mais do que nunca, na minha opinião. Mas, qualquer homem que segue as ordens de outro, não é um homem completo. Tome. Permitirei apenas isto. Você me prometeu duas caixas. Isso são apenas cinco frascos. Se quiser mais, te darei uma oportunidade. A atleta conhecida como Escorpião, Jade Aldemir. Ela é parecida contigo. Traga ela até mim. Tem uma arena na qual os homens lutam para a nossa diversão. Queria vê-la lutando para nós. Estou curioso para ver o quanto leva para alguém do calibre dela. Desistir. O quê? Não, esquece. Eu não vou fazer isso. Não escuto convicção na sua voz, Crane. Você ainda não se decidiu. Dá pra ver. Você será um cachorrinho e salvará os moradores da torre? Ou será um homem e salvará a donzela? Vai, pense a respeito. Não precisa nem empurrar não, cara. Essa foi a forma de dizer. Cai fora daqui. Ah, droga. Ela vem essa praga. Eu vou subir nível de... Outro nível de agilidade. Ah, passou por dentro dela. Ah, antes de cair, a safada me bateu ainda. Ai. Vai, senão eu vou morrer com essas safadas. Vai, sube. Ah, passa por dentro a arma. Ai. Isso porque eu não uso a mira automática. Vocês viram, né? Olhei pra frente e jogou a arma pra esquerda. Aqui, eu jogo no controle do Xbox com as miras desativadas. Eu não gosto. Isso atrapalha jogar com as miras automáticas. E mesmo assim, jogou. O jogo possui um sistema fingido de mira automática. Ah lá. Eu mirei pra lá e jogou pra cá. Toma. Ai, gastei a arma na hora, no momento certo. Ah, eu vou ler e perder o tempo. Eu não ia lutear, não? Porque eu não ia descer. Mas como eu tenho que pegar uma caixa... Abrir uma caixa de... De item aqui. Opa. Subi nível de... Agilidade. Que beleza. Outro cadáver eu vou... Vou lutear, não. Vou liberar isso aqui. Ok. Crane falando. Seu relatório. Eu não colaboro mais com o Rice. Ele queria que eu sequestrasse a Jade Aldemir... Pra ela lutar no fosso dele. Sim, e... Foi só isso? Como assim foi só isso? Eu não sou um traficante de humanos. Parece que você se esqueceu quando está em jogo aqui, Crane. Se o Rice quer uma garota, dê a ele. Você estará lá pra ficar de olho nela, não? O quê? Mas... Que merda de organização humanitária são vocês? Se esse tal arquivo pode salvar o mundo, por que manterem segredo? Nós não te pagamos pra ser insubordinado, Crane. Resolva isso. Vai se ferrar, babaca. É isso aí, Crane. Vai se ferrar, babaca. Atenção, todo mundo. É o Alf. Acabamos de ficar sem gás na torre e, até onde eu sei, no resto da cidade também. Alguma ideia do que aconteceu? Nenhuma. E o cara que cuidava do gás, o Jeff, nos deixou na semana passada. Ele era meio que insubstituível. Talvez eu possa rastrear ele. Faça tu talvez ou você dizem rápido. Dizem que ele construiu sua própria fortaleza em algum lugar atrás da estação de trem. É, por ali não vou não. Não vou aceitar a missão secundária. Ali tem uma ambulância. Duas vós, né? Uma da ambulância e outra da polícia. Não vou arrumar porque ali tem muitos zumbis. Justamente nessa missão secundária aí. Eu posso te ver muito bem. Identifique ou eu ativo. Sou o Game Shooter. Pronto, já me identifiquei. Ih, páreo caramba. Eu tenho ido lá pra torre, então vem atrás de mim. Ai, tu cansou essa besta. Ah, ela vem virar, isso. Fiz um barulho. Fala aí, Crane. Bracken, aqui é o Crane. Tá ouvindo? Bracken, tá ouvindo? Merda. Jade, aqui é o Crane. Escuta. Crane, quanta antizina você conseguiu? Escuta, o Rice, ele... Ele ferrou com a gente. Só deu cinco frascos. O quê? Merda. Isso vai durar alguns dias. Escuta, Crane. Temos um problema aqui. Há uma infestação no décimo oitavo andar. Volte imediatamente. E não perca nem um pouco dessa antizina. Suba. Suba, desgraça. Eu perdi dano porque você não subiu. Isso. Porcaria. Vai, desce. Vou lootear esse prédio aqui. São três andares de loot. Opa, componente plástico. É o que eu preciso. Não dá mais aí. Ah, não vem nenhum item. Machigável. Mais um incremento o executor. Que eu usei um. E mais um componente eletrônico. Eu também usei um. Usei um ou dois. Acho que eu usei um só. A placa tá aqui atrás de mim. Atrás de mim não. Atrás da porta. Vai tomar a portada. Continua aí. Ai. Caô. Toma, tu caiu. Ai. Tomou na bunda. Quer dizer, tomou a lâmina na bunda. Ai, ai, ai. De novo. Agora tomou nas costas. Deixa eu meter o pé logo. Vou aqui no outro airdrop. Aqui perto. Aproveitar pra pegar dinheiro aqui. Vou pegar algum item consumível aqui. Café. Opa. Esse é maior. Eu sei que. Vou pegar o elevador. Vai encher minha vitalidade. Mas se aparecer algum viral no meio do caminho. É um pouquinho mais de vitalidade. Que eu acabo tendo. Ai. Perdi. Não adiantou nada. Eu pegar. Itens consumíveis. Não pulou. No saco de lixo. Opa. Mais labaredas. Esse airdrop aqui. Esse airdrop, galera. Essa caixa aqui. É mais um airdrop. Dos quatro que estão permanentes aqui no mapa, tá? Pegar aqui líquido tóxico. Mais um mais de plantinhas aqui. Outro líquidos tóxicos. Líquido tóxico, né? Vou aqui no spike. Que ele também é entendente. Só não vou entregar os airdrops agora. Vou pegar mais um kit médico aqui com ele. Deixe de olho nas fumaças coloridas. Ela sinaliza uma entrega aérea. Dezionove airdrops. Dropá-los. Pra não entregar agora. Opa. Já vou resgatar lá os três incrementos de rage que eu ganhei. No início, né? Da gameplay. Por ter participado de um evento que acabou recentemente. Agora pego de volta. Agora eu tô com quatro incrementos de rage. Isso aí. Galera, agora eu vou mostrar pra vocês. Vou ali no vendedor. Vou mostrar os atalhos. O atalho que foi criado. Na DLC Assalto à Prisão. Aqui, ó. Segure ir à prisão. Ao lado da outra DLC. A Horda de Bozak. Que é o estádio. E a outra DLC aqui, ó. Ir a Hellride. São as três DLCs do jogo. Aqui tem o vendedor. O Stork-Jogador. E o Saco de Dormir. Vou vender vocês dois. Já passei de nove mil. Vender. Vender, vender. Tem mais alguma coisa pra vender? Eu acho que não. Pegar mais uma arma. É isso mesmo? É. Sério mesmo? Não é nada convencido. Eu não usei o kit médico. Vou pegar o elevador para o andar de cima e minha vitalidade vai encher. Há várias coisas pra serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo pra checar o quadro. Não. Vou checar nada não. São missões secundárias. Vou pegar essa nota aqui. Galera. Agora eu vou encerrar essa gameplay e voltarei em breve. E não usei meu kit médico. Justamente. Vou subir aqui no elevador. Pegar o elevador. Minha vitalidade vai encher. Até a continuação na próxima gameplay. Jade acabou de me contar que há uma infestação no 18º andar. Tenho que levar um pouco que tenho de antizina pra dor imediatamente.